Fala rapaziada, eu sou o Diego Tavares, esse vídeo que eu tô trazendo aqui é a respeito da MC Mirella que teve seus pertences roubados aí de dentro da sua mala, como bolsas e artigos de luxo pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu vou contextualizar tudinho pra vocês mas antes eu peço rapaziada, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal, fechou? Bom, então vamos lá, a MC Mirella ela tá numa viagem internacional contratou uma empresa pra despachar as malas dela, certo? e o que aconteceu simplesmente é que as malas sumiram pessoal, sumiram e ela tá vários dias já tentando recuperar, ligando na empresa, tentando rastrear, enfim o que aconteceu? Depois de alguns dias ela conseguiu aí recuperar a mala chegou hoje no hotel pra ela, ao abrir a mala, ela simplesmente sumiu vários vários pertences da Mirella aí, sumiu bolsas aí de luxo vários artigos de luxo dela, ela ficou revoltada e também teve o lance aí que ela acabou sendo vítima aí de um certo preconceito no hotel, ela e a equipe dela pessoal fiquem até o final do vídeo pra vocês entenderem essa história toda Preciso de muita oração, sabe o que? Aqueles banhos descarregar, porque tá demais caraca, não vejo a hora de voltar pro Brasil, mano, de verdade não aguento mais é teia de aranha, é de tudo aqui nesse hotel, gente olha o que eu mereço e meus cartão bloqueado e aqui é só cartão pra mudar de hotel eu tô achando lindo, que ninguém resolve o problema eu não aguento mais atende, atende minha mãe mano, queria tanto minha mãe aqui mãe, vem me buscar, mãe glória a Deus obrigada, senhor ai cadê de maquiagem ai malinha gente, vocês não sabem abri as malas aqui, adivinha as minhas coisas de grife sumiu sumiu minhas bolsas gente, eu não tô acreditando, velho tá toda virada a mala porque mexeram e não tá aqui as minhas bolsas de grife gente, essa companhia aérea vai se lascar comigo porque eu vou dar um surto juro vocês vão lá infernizar eles também caraca, eu não tô acreditando nisso sumiu minhas bolsas, velho tiraram minhas bolsas daqui mano, gente, eles subiram com várias bolsas minhas sério subiram com várias bolsas minhas mexeram na mala tiraram várias coisas e da mala, mano vamos lá me ensagradar deles pelo amor de Deus quem puder, mano manda direct comenta as fotos manda e-mail tipo, mano o que vocês conseguirem sério, porque eu não sei nem o que fazer, velho eu não vou nem poder sair daqui porque eu tenho que fazer B.O. a gente tem que resolver pra tentar pegar as coisas aqui porque se a gente for ir gente, isso é o meu irmão não corta isso não corta isso não corta isso O que eu vou é deixar o meu link do close aqui. Não vai me abalar, não vai acabar comigo, não adianta. Eu caio, mas eu levanto. É igual aquela frase que eu sempre falo. Eu ajoelho, mas eu não deito, meu amor. A empresa vai se ferrar só isso, porque eu vou fazer um inferno. Até eles acharem minhas coisas. Se eu não achar, vai ter que pagar a indenização, vou meter processo. Eu pago a advogada pra isso. E é isso. E a equipe jurídica vai resolver. Com o nome de Jesus. Gente, todo rindo ali da gente. Um preconceito do caramba com a gente. Mandando as meninas embora do hotel. O porquê eu não sei, entendeu? Eu vou logo filmar bem a cara, porque eles ficam ali tratando a gente igual uns bichos. E cheio de rato aqui no hotel. E é isso, eles fazendo pose, gente. Vê se a gente pode com esse tratamento. É demais um negócio desse. Eu vou marcar aqui, ó. Tem rato no hotel. Rato no hotel. Rato, rato. A gente vai na delegacia, vai na polícia, entendeu? Bem eles ali, ó. Gente, eu vou falar pra vocês das experiências. Queriam expulsar as meninas do hotel desse correndo aqui. Olha o cara ali parada de costas. É aquele tal. Vou marcar esse hotel aqui. O lixo, o hotel com rato. Entendeu? Não dá. E ainda fazendo pose, gente. Gente, olha. Vamos sair desse hotel agora, porque eu não vou ficar aqui. E eu vou marcar esse hotel. E vocês ficam lá também, entendeu? Porque esses funcionários, uns folgados. Como que trata, gente, as pessoas desse jeito? Eu tô indignada. Rato aqui. Gente, o povo debochado aqui nesse hotel, que vocês não têm noção. Ainda bem que eles ficaram fazendo posezinho pra vocês verem. Eu tava lá no meu quarto e as meninas mandaram mensagem no grupo falando que o povo tava querendo expulsar elas daqui. Eu já logo subi igual doida pra cá. Porque tá demais a situação. Juro por Deus. Meu Deus, sabe aquela coisa limpa, 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 porque tá demais. Mano, fizeram pose pro vídeo debochados. Saí daquele hotel, gente. Tava lá. Tava pra fazer a equipe, Ju. Passou dos limites. Vou tomar um banho. Me arrumar. Mano, que era normal pra entrar a falar na viagem. Gente, olha. Tô aqui com o André conversando. Agora é só por Deus. Tô me arrumando que eu vou dar um rolê ali. Só por... Saí daquele hotel. Sabe por que eu tô me saindo, gente? Por causa da equipe. Porque tem um monte de gente lá, entendeu? Mas aí aconteceu esse negócio todo na recepção. Falei, quer saber? Eu vou sair daqui desse hotel que eu quero. No dia desse hotel, tá terrível. Não tá dando pra ficar aqui, não. Saí fora. Vim pra cá. Limpou outro hotel. Tô pertinho deles. E é isso. Só por Deus hoje. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário abaixo aí, fechou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.